E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de The Sims 3 no futuro. E estamos aqui ainda com o queridinho Alberto, mostrando suas habilidades de voo no mesmo lugar que paramos no episódio passado, né? Bom galera, hoje no episódio de hoje, o que a gente vai fazer? Nós temos que ir até o presente, né? Mas antes deixa eu conversar aqui com essa moça aqui. Deixa eu fazer aqui. Beijo no foguete propulsor, deixa eu ver isso, cara. Eu preciso ver isso, deixa eu ver. E tira e põe, e tira e põe. Como é que é? Vai ou não vai? Ah, que meigo! Ops! Meigo, muito meigo. Vamos lá, romântico. Eluziar a aparência. É, romântico. Hum, naoado o nome. Dançar música lenta no foguete propulsor. Que interessante. Um abraço amoroso. É, olha aí, tão dançando, de boas. Muito bem, muito bem. O papo tava muito bom, mas vamos ao que interessa. Vamos tentar ir até o presente aqui na nossa máquina do tempo. Voltar para casa. Tem certeza? E quer que seu sim, viaje de volta para o presente? Sim. Eu quero que ele vá. Ué. Tá aí. Lá vai ele. Beleza. Agora vamos aguardar. Eu quero ver a Celeste novamente. o presente. Nossa! Caraca, mano. E caiu bem de bunda aqui, meu. Cacetada. Tem coisa aqui, hein. Mandar um presente para um amigo? Como é assim? Como é que é isso? Deixa eu ver aqui. Você precisa ter amigos para enviar presente. Deixa eu ver. Será que ele tem amigos? Eu acho que ele não tem amigos. O Alberto é um cara que não tem muita sorte, não. Não tem amigos, não tem ninguém. Ah, sei lá. Fiquei isso aqui, cara. Ah, boa. Mas por que isso aqui tá assim, hein? Ah, sei lá. Cadê você, Celeste? Coisinha fofa. Ah, moxa é muito linda. Oh, o tempo não passou para você, né? E o cara foi até o futuro e cuidar, não dar nome. Deixa eu ver, pegadinho. Oh, que pequeno. Oh, que saudade de você. Dá um petisco. Que saudade de você, Celeste. Eu queria poder te levar. Brincar, perseguir. Eu queria poder levar ela. Será que dá para levar ela para o futuro? Eu acho que não, né? Sei lá. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria mudar de casa, cara. Eu queria mudar de casa. Essa casa tá... Sei lá, já deu essa casa. Será que eu consigo me mudar? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar tudo que é dele no inventário. O inventário dele tá chapado. Tem um monte de coisa aqui do futuro. Nem sei se vai funcionar no presente. Mas eu vou pegar as coisas dele todinha, colocar no inventário e depois a gente vai mudar de casa, ok? Aguenta aí, galera. Não vou mostrar isso para vocês porque vai demorar muito. Eu tenho que tirar as coisas, tá? Vou colocar para cá e aí vai ser chato. Mas eu volto na sequência. Aguenta aí. Prontinho, galera. Olha a casa dele. Ficou totalmente pelada. Tirei tudo. Tudo. Guardei tudo aqui no inventário da família. E agora eu quero mudar. Não sei. Deu vontade de mudar. Não quero mais viver nessa casa. Acho que eu quero mudar. E aí... Sabe, Deus. Vamos nos mudar? Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tirei o telefone, né? Será que o jornal tá por aí? Ou a Celeste comeu o jornal todinho? Ai, o jornal tá todo ferrado aqui. Vai ter um jornal novo aqui. Vamos ver aqui. Procurar. Aulas. Aulas. Trabalho. Tira. Eu quero me mudar e não tem opção de mudar aqui. Eu não acredito. Ler. Não. Acho que vai ter que ser pelo telefone, hein? Será que não? Pior que eu coloquei o telefone dele no... Ah, tem um telefone aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Serviço de imóveis e viagens. Fazer mudança. Eu quero pra cidade nova, não nessa vizinhança. Tá feia a coisa. Vou ter que dar uma grana pra ele, galera. Vamos dar uma grana pra ele? Contro, shift, c. Testing. Sheets. True. Eu acho que é assim. Comando desconhecido. Não. Acho que não. Testing. Sheets. Inablet. True. Acho que é. Acho que é. Não sei. Deixa eu ver. É. Mother. Lodge. Ó, ele ganhou 50 mil. Dei 50 mil pra ele. Mas eu queria muito mudar... Mudar para uma outra vizinhança. Uma outra vizinhança. Não aqui. Como a gente pode fazer pra mudar pra uma outra vizinhança, hein? Para a nova cidade. Para a nova cidade. Vamos ver se dá certo. Pera aí. Oba! Deu! Deu! Isla Paradiso. Apalooza Plains. Bridgeport. Eu tava querendo ir pra Bridgeport, galera. Que tal, hein? Vale do Dragão. Isla Paradiso. Isla Paradiso. Eu já falei. Moonlight Falls. Riverview. Que é a padrão, né? Sunset Valley. Também. Padrãozona. E Twinbrook. Twinbrook. Não sei qual é essa de Twinbrook. Empacotar mobília. Que massa. Vender mobília. Ele não tem mobília. A mobília tá no inventário dele, mano. Deixa eu ver. Vamo pra Bridgeport. Eu quero morar em apartamento. Sua família de Sims está se preparando para se mudar para uma cidade nova. Para anular as raízes criadas. Todos os desejos normais, oportunidades e relacionamentos com os Sims de fora do núcleo da família serão perdidos em preparação para uma nova vida. Seus Sims também vão perder o emprego se a cidade não tiver vagas na sua carreira. Hum, quer mesmo continuar? Sim, ele não tem ninguém aqui. Não tem nenhum amigo nem nada. Recomendamos muito que você salve o jogo antes de mudar seus Sims para uma nova cidade. Se você escolher não salvar, não poderá retornar com sua família para este momento. Caso você decida não deixá-lo em seu destino. Escolhendo salvar, você vai ter a opção de criar um arquivo salvo novo ou substituir um arquivo existente. Vamo salvar, né? Sabe como é que é? Navarro Starlight 2. Bom, ele está se preparando para mudar. Mudar, se encarregando o Celeste. Beleza, tchau, querido. Até Bridgeport. Mudar, muda, 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 muda. Estamos chegando em Bridgeport, galera. Bridgeport. Olha que linda cidade. Massa, hein? Beleza, agora nós temos que achar um lugar para colocar o nosso amigo, né? Vamos ver. Uma movilha bonita. Ai, ai. Dúvida cruel. Vamos comprar esse mesmo. Não mobiliado. Sim, a gente mobilia do nosso jeitinho. Bora lá. Chegamos aqui no apartamento. Que tem o hall de entrada. Que que é isso? Ligar para a residência. Tem elevador. Agora nós precisamos ver onde que é o nosso apê, né? O nosso apê é aqui, né? Acho que é. Tá, mas por favor, carregue a bichinha, né? Não deixa ela ir sozinha, não. Vamos lá. Nós moramos lá no terração mesmo? Rapaz. Eita, Pegas. Não vai ser mole, não, hein? Trabalhar em apartamento. Mas vamos lá. Vinha para cá. Vira aqui com... Celeste, óbvio. Chegou. Chegou. Muito bem. Vem para o seu novo... Novo apê. Apertamento. Agora você vai morar aqui nesse apartamento, hein? Mano, não tem espaço para nada aqui, hein? Mal tem. Vamos, tipo assim. Cozinha. Olha que loucura de pequenininho. Minusco isso, cara. Tô chocada. Tô chocada. Mas então, bora lá, né? Fazer o quê? Cadê as nossas coisas? Vamos pegar aqui o nosso inventário. Ainda bem que eu trouxe as coisas, né? Olha, o portal do tempo tá aqui, maninho. Larga de carro. Nossa, tá tudo aqui. Que isso. Deixa eu ver aqui. Geladeira. A cama. Olha, o trequinho dele de se arrumar. Deixa eu virar aqui. A cama dele eu vou colocar aqui. Acho que não vai dar. É, mano. Tô aferrado. Tu vai ficar aqui meio que difícil aqui nessa casa. Ó, caminha. Não vai ter como colocar sofá. Colocar sofá aqui. Sei lá, né? E no sofá eu vou colocar aqui. Tudo pela vida na... Na cidade grande, né? Deixa eu ver aqui. Agora, como ele vai fazer pra ir para o futuro? Vou ter que colocar o esqueminha dele no lado de fora. Olha só a cidade aqui, que bacana. Só que eu acho que não vai dar certo isso. Bem que podia dar, né? A gente colocar aqui. Fora da sua unidade. Não pode. Meu, eu tô achando que esse apartamento dele é muito minúsculo. Muito minúsculo. Que pena. Aqui também não vai dar. Dentro de casa, sem chance. Então, ou ele muda daí para um lugar maior. Ou então, tá ferrado. Acabou-se as viagens no tempo. Porque não dá. Para colocar fora. Então, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui mesmo. Por enquanto. Depois eu vejo um lugar que tenha dois quartos. Que seja um pouco maior. Eu não imaginava que era tão pequeno esse apartamento. Isso aqui. Tocar a campainha. Oh, legal. Alguns vizinhos vieram me dar boas-vindas. Quem? Quem será? Apolo Brum. Apresentação amistosa. Vai lá. Vai lá, meu filho. Ainda não tá bom. Vai lá. Encontra isso. Vai lá. Fala com ele. Oh, meu Deus. Pegou fogo. Ah, meu pai. Apaga. Ele gosta de fogo, mano. Lembra o que aconteceu no primeiro episódio? A mesma coisa. O seguro está pagando 675 para cobrir o prejuízo com incêndio. Ah, que boa. Substituir o fogão. Ah, vai. Substituir, vai. Pronto. O que você quer, Celeste? Beleza, galera. Então, vamos finalizar o episódio por aqui. Hoje nós voltamos para o presente. Mudamos de casa. Vamos para a cidade grande aqui. Bridget Port. E não curtimos muito aqui o apartamento por ele ser muito pequenininho. Mas eu vou tentar achar um outro aí que seja um pouco maior, talvez. Não sei se eu vou encontrar. Enfim. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Aguardo aí os comentários de vocês a respeito das nossas mudanças aqui, né? Mas não vamos deixar de visitar o futuro. Ainda temos mais dois futuros para a gente conhecer. Lembram? Está aqui, ó. Nosso almanac do tempo. O futuro distópico e o futuro utópico, tá? Coloquem aí nos comentários qual dos dois futuros vocês querem que a gente vá primeiro. Futuro distópico ou utópico, ok? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.